Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo, e venho hoje trazer a vocês, mais um vídeo de World of Tanks Blitz. E sim, é isso mesmo o que vocês estão ouvindo. Estou aqui de volta com a voz robótica. Mas tem um pequeno detalhe. Eu não consegui configurar essa voz para ficar igual a que eu usava quando fazia no celular. Então, eu vou ter que roubar a voz do Lucas por enquanto. Ah, e feliz 2021. Mas enfim, eu explico isso depois. A questão é que voltaram com aquele modo de gravidade no jogo. E eu me dei conta de que nunca fiz vídeo dele. Então vamos lá fazer algumas perpécias gravitacionais. Na verdade, ainda está tendo aquele evento de Natal no jogo. Sendo sincero com vocês, eu passei quase um mês de dezembro inteiro sem entrar no jogo. Porque eu estava meio ocupado. Mas agora sim, vamos parar de enrolação e fazer umas partidas. Opa, e já começamos a partida naquele mapa da lua. Eu já joguei aqui, mas nunca gravei. Mas o que é aquilo ali em cima? Peraí que já tem inimigo lá na frente. Vou pegar esses caras com estilo. Oh, yes. KKKK, vocês viram isso? Ele saiu voando com o meu tiro. Vai, vai, vira logo. Toma. Acertei mais um. Eu não vou deixar esses caras pegarem essa bandeira. O problema é que tem um VK-100 ali. Mas até que está de boa enfrentar esses caras. Vixe, que susto. Eu não tinha visto esse tanque. Mas acho que ele não me viu também. Oh, porra. Deu ricochete. Mas pelo menos dei um mega empurrão naquele caça-tanque. Mas quer saber? Vou matar aquele caça-tanque na batida mesmo. Toma até mais um tiro aí. Ei, não, não, merda. Eu perdi a oportunidade. Deixem-lhe pelo menos pegar uma. Eita, eita, socorro. Ah, 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 ah. Mas o que foi isso? Eu não sei o que aconteceu. Só falta aquele infeliz ali pra acabar a partida. Beleza, ele bateu na parede invisível. Ah, 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 ah. Eu exigo pegar pelo menos essa última kill. Toma essa bala. Todo mundo ataca, mas eu vou pra cima dele. Vai, 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 acerta. Afi, já mataram. Mas essa partida foi muito daora Eu fiz um cavalo de pau aéreo no início da partida Eu fiz 3.400 de dano Mas esses roubadores de Kio não deixaram nada pra mim No mais, foi uma boa partida E lá vamos nós para mais uma partida Estou aqui no Enseada da Cachoeira Vamos ver como vai ser minha performance Mas dessa vez tá cabuloso Tem um E100 e um Maus lá na frente Toma Eita, o tiro do E100 é tão forte que ainda me empurrou Opa, o que temos aqui? É um WP Ai caralho Não levei dano, mas esse empurrão foi cabuloso O louco passou um tanque doando ali Vamos aproveitar a chance Toma essa bala Quase que eu não acerto esse tiro Mas até que a linha de frente tá bem tensa aqui Vixe, mas tem um infiltrado na nossa retaguarda Vai, 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 atira Errei, mas creio que meus aliados vão matar ele Oh porra, foi só eu falar Vou ter que resolver essa merda então Pronto Pronto Mas olha, o Maus contornou a linha Me ajudem aqui Eita, mas o Maus me ignorou e foi pra cima do outro cara Eu vou aproveitar Toma A parte mais vulnerável de um Maus É um Eita, Eita Tem outro tanque vindo ali Esse aqui vai ser meu Toma Bem, dessa vez eu vou ter que ir pessoalmente pegar aquele E-100 Aff, errei de novo Bem, então aqui eu vou ficar pro E-100 aliado Vai que é tua tafarel Ok Só sobrou mais um inimigo Ah, já mataram Pois bem, foi uma ótima partida Pelo visto, eu não perdi o jeito do jogo depois de quase um mês sem jogar Agora vai ser uma experiência nova Eu nunca joguei com o meu KV2 no modo gravidade Vai ser uma experiência interessante Aff, é esse Maipa de Castilha Eu não gosto desse mapa Nossa Eu nunca pensei que ia correr tão rápido com o KV2 Mas agora eu vou me posicionar pra ai ai caramba Peraí, deixa eu mirar caramba Pronto Acertei um tirambaço ali Agora deixa eu recuar pra recarregar meu canhão Bem, o gameplay com o KV2 não é muito diferente do jogo normal Eu ainda tenho de lidar com esse tempo de recarregamento Opa, olha lá um Panzer dando bobeira Mas eu ainda tenho que lidar com essa mira ridícula Um, mas se alguém passar por ali vai levar tiro Oh yes Acertei Já considero essa partida bem jogada com esses dois tiros Quer saber, eu vou ter que ir pra cima pra ser mais útil Vai vai vai, acerta a merda Que bosta O tiro desviou pro lado Mas tá de boa Eu ainda fiz uma kill Padrão E sim É isso mesmo que vocês estão vendo Eu ainda tenho aquele P43 do evento de aniversário do jogo Ele é uma verdadeira relíquia Vamos ver o que a engenharia italiana é capaz de fazer aqui Eita, eu nunca vi esse mapa Parece legal Tem uma rampa ali Aê, 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 aê Legal Isso é bem divertido Mas o meu aliado tá em apuros aqui Vamos ajudar ele Sei é louco Eu acabei de fazer um drift Vixe, mas aquele cara tá muito ferrado Vou tentar ajudar como eu puder Ele morreu Mas não tinha muito o que fazer Eita, mas a bala passou raspando Eita, eita Os cara tão é vindo atrás de mim Vamos fugir Olha o tanque voando Ah, socorro Bater e retirada Vixe, a linha de frente tá tensa Ok, ok, ok Eu estou reposicionado Abrir fogo Ok Mas estamos sofrendo baixas Eu não sei se vamos conseguir vencer essa partida O bom do P-43 é que ele recarrega muito rápido. Acertei 3 tiros seguidos. Eita, mas estamos sofrendo baixas. Vixe, os cara tão avançando de novo. Eu não posso peitar os tanques pesados com esse P-43. Preciso recuar. Ah, 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 socorro, ah, 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 ah. Isso foi humilhante. Mas ainda temos um aliado vivo. Vamos ver se ele sobrevive. Mas a minha destruição foi tão zoada, que chegou a ser engraçada. Mas enfim. Considerações finais. Este foi o modo gravidade do World of Tanks Blitz, mostrado pelo Riggi Wild. E feliz 2021. Eu realmente espero que esse ano seja melhor pra vocês, e pra mim também. Eu tenho alguns objetivos de vida pra esse ano, e um deles é ser mais ativo aqui no canal. E talvez o nosso grande mestre Quintino finalmente retorne. Mas deixemos isso para o futuro. Bom pessoal, eu não vou parar por aqui. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, e se inscreva pra mais vídeos. Valeu, falou e até a próxima. Por enquanto tá tudo tranquilo.